Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, confira os destaques de hoje do Jornal do Meio-Dia. Aposentados continuam sendo vítimas de ex-telionatários dentro de agências bancárias. Sindicato alerta para vítimas terem acompanhantes nessas instituições financeiras. Polícia Ambiental faz apreensão de peixes em Guaíra e de pássaros que estavam em cativeiro em Bebedouro, em uma única operação. Educação Anuletivo de 2020 não terminou e Diretoria de Ensino já prepara calendário estudantil para o próximo ano. E se você está aguardando aquela promoção tradicional do final do mês, então fique atento para não cair nas falsas promoções. A especialista do Senac orienta e a Santa Casa realiza missa para a bênção de bebês que nasceram no hospital antes de completarem o período de gestação e vieram ao mundo prematuros. E mais racismo e intolerância serão temas de debates na Semana da Consciência Negra que começa hoje, quarta-feira, de forma virtual. Ao vivo todas as informações e hoje de volta o quadro do Sebrae com dicas para você que é pequeno e microempreendedor. Fique ligado o Jornal do Meio-Dia com essas e muitas outras notícias. Começa agora. Muito boa tarde a você nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. A gente começa a edição do Jornal do Meio-Dia com um alerta. Aposentados vêm sendo vítimas dentro de instituições financeiras em Barretos. Sindicato dos Bancários faz o alerta para essas vítimas estarem acompanhadas de parentes nesses locais. A gente começa a edição do Jornal do Meio-Dia com um alerta para essas vítimas.